Música A gente é muito concisa acerca do que a gente quer com o Programa Young E o maior objetivo é alcançar almas É claro que esse objetivo, conforme o tempo, vai fazer com que a gente tenha um público maior As pessoas, o Brasil pare para olhar para o Programa Young Isso vai fazer parte também Porém, o objetivo maior vai ser ganhar vidas Vai ser levar o Evangelho a cada edição para as pessoas que tanto precisam Música Música Bom, na minha opinião, o Ministro da Igreja é uma ferramenta incrível Uma ferramenta de expansão incrível Porque eu vim de um meio ali muito fechado Eu sempre vi o início de... A palavra do Senhor é pregada desse jeito e vidas só são alcançadas desse jeito Ao passar de uns anos eu tive um contato com o Espírito Santo Que é exatamente o que o Tiago diz A forma como ele te toca, você percebe que o Senhor, ele não se priva a um gênero O Senhor, ele é multifórmico Ele está em diferentes estilos, diferentes personalidades Então, o rap dentro do meio cristão é uma ferramenta de expansão incrível Música Música O rap é uma forma, né, de entregar um evento Não adianta falar para uma criança Olha, eis que você deverá se fazer alguma coisa Então, da mesma forma que eu não posso falar dessa forma para a criança Existe uma linguagem que a gente consegue alcançar os jovens Alcançar as pessoas que entendem de uma forma diferente Talvez uma gíria Como o Tiago falou na entrevista O pessoal da Fundação Caso O pessoal, sabe, das Casas de Recuperações Ele consegue enxergar o Evangelho Ouvir o Evangelho A forma como o Evangelho é passado através do rap Então, o rap dentro da igreja É uma ferramenta fundamental É uma ferramenta especial Música Música Cara, o rap, ele é Ele é uma ferramenta de instrução, né Eu aprendi muito com o rap Aprendi sobre história, geografia, ciências Sério? É, com o rap Não, mas você matou aula para Você matou aula para ir na roda de rima? Então, na verdade Na verdade, nas batalhas de conhecimento Que são as roda de rima Eu participei de algumas E eu achava incrível a desenvoltura dos caras E eu sempre perguntei Cara, como que você guarda tanto conhecimento E solta assim rápido demais E o pessoal sempre falou para mim que era muita leitura, tá ligado? Cara, o Thiago é um irmão Então, desde o tempo de escola lá Vi ele cantando rap Em 2005, assisti um DVD dele no teatro Para o Flávio Império Já falando acerca do Evangelho Com todo o amor, com todo o louvor Sou filho do rei, né? E tal, 2005 E é uma pessoa que eu admiro muito Não só como rapper Mas como pessoa, como homem de Deus Gosto dele, da família dele E para mim é uma honra vê-lo nessa entrevista Alguns trabalhos juntos Gravamos há uns 13 anos atrás Somos alunos em a nossa escola e a vida E recentemente, hoje, né? Gravamos o Tudo Me Chamou E saiu aí no canal da Apologia Certa E é isso, meu irmão Deus abençoe Meu, entrevistar o Thiago de Elite É até uma pergunta fácil de responder Porque entrevistar o Thiago não existe Na verdade, o que aconteceu hoje aqui Foi bater um papo com um amigo O Thiago é um amigo, é um parceiro É um cara sensacional Eu admiro muito o trabalho dele E falo pra ele que toda vez que eu tô lá em Young Fazendo os meus trabalhos Eu sempre vou lá no YouTube A minha playlist é Ou a Apologia Certa ou o Thiago de Elite Então, fiquei muito feliz de entrevistar ele hoje Tamo junto, Thiagão! A sensação de ouvir pessoalmente É sensacional Porque quando você assiste no YouTube Você é tocado Mas pessoalmente Você sente aquela unção diferente Você é tocado ali No secreto Foi maravilhoso Ser do sol Da justiça dissipou as trevas Em que eu vivia Destruído, desconstruído Sem identidade Pedindo pra morrer 24 horas por dia Buscando suicídio Olhava no espelho E via um lixo vivo Desacreditar de mim mesmo Sem sonho, sem expectativa Mas alguém me amou De tal maneira Alguém não Fixou o olhar Nas minhas misérias Mas com um olhar de pai Um olhar profético Estendeu as suas mãos Foi no lixo No fundo do poço No abismo E gerou um novo nascimento Me deu nova vida Nova história Nova existência Seu nome é Cristo Que ele seja glorificado Em nome de Jesus Ex-Mec Moro na favela Vivo com ela Sorriso revela Uma donzela Jamais eu vou te ferir O sorriso que eu trago Vem da alma sim Ex-Mec Moro na favela Vivo com ela Sorriso revela Uma donzela Jamais eu vou te ferir O sorriso que eu trago Vem da alma sim